Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, estou sentada aqui descansando um pouquinho e vim contar uma história que resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês pra contar a história do dia que o gato entrou aqui em casa. Aí vocês vão pensar, um gato entrou na casa dela, nada demais pra ela vir aqui contar. Gente, mas eu fico isso na minha cabeça, a questão foi o gato ter entrado aqui em casa. Foi assim, eu acordei de manhã, esse dia eu acordei até bem cedo, seis e pouca da manhã. Então o que acontece, aqui na sala eu deixei a... essa noite eu esqueci de fechar a janela totalmente da sala. Deixei ela meio entreaberta, assim como a brechinha. Aí de manhã quando eu acordei, né, aí eu cheguei e vim aqui na sala e vi assim, no pé da janela e notei que tinha, assim, a marca de pata, gente, na parede. E notei também que o sofá tava com aquelas marquinhas, assim, de patinha mesmo. Eu falei, Jesus, gente, eu sou algum gato por casa, isso é fato. Aí eu olhei na casa, olhei na varanda, na varanda não, porque a varanda tava fechada, gente. Aí eu vim, olhei na casa toda, não vi nada. Aí continuei meu dia. Aí limpei a parede que tava com a marca da pata. Olhei aqui esse fogo do sofá, depois eu vou até mostrar pra vocês aqui no final. Ele tava com, assim, meio com as unhas, né, tinha passadas as unhas, tava meio rasgadinho, assim. Ele, aí eu falei, ai, gente, ele entrou e saiu. Deve ser o gato de algum vizinho, né, aqui tem alguns moradores que tem gato, né. E a porta, a janela aberta, ele entrou. Do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. Aí passou o dia, eu continuei na minha rotina de casa. Tarra em minha casa. É, fui fazer meu almoço. Nesse dia, gente, eu deixei cair um monte de panela no chão que eu tava arrumando. Fiz uma barulheira. Ia andar pra lá, a família andar pra cá. Foi uma movimentação absurda. Em cozinha, sala. E a história do gato saiu da minha mente, né. Aí lá pra de tarde, de tardinha, assim, início da tarde, quando eu tinha feito almoço. Aí lavei a louça, fui eu limpar. A minha cozinha, fui passar uma vassoura. Quando eu encosto na porta da cozinha pra passar, assim, atrás da porta, a vassoura, eu dou de cara com gato. Gato, gatinho preto. Eu acho lindo, gente, gato preto. E ele paradinho, assim, com aqueles olhos brilhantes, olhando pra mim. Eu falei, ah, te achei. E, gente, o que eu fiquei mais impressionada é que o barulho que eu fiz na casa, que a minha família passava pra lá e pra cá. E esse gato ficou quietinho ali esse tempo todo. Ai, como eu gosto de gato, gente. Eu fiquei, você tá aí, né. Você tá aí esse tempo todo. Eu fiquei conversando com o gato. E o gato com os olhos, assim, pra mim, quietinho, paradinho, sentadinho. Eu, ah, né, então você entrou. Eu fiquei conversando com o gato. Você ficou esse tempo todo aí. Eu derrubei panela, eu fiz tudo e você nada. Eu chamei a minha família pra ver, né. Nossa, esse gato, como esse gato tá aí desde de manhã cedo. Já era tipo duas horas da tarde, gente. Por aí, ele quietinho ali. Aí, eu falei, o que eu vou fazer? Tentei abrir a porta da sala, espantar ele, assim, porque ele tava, ele não parece assustado, mas eu fico com medo, né, de chegar muito perto e ele, de repente, né, avançar. Aí, espantei ele pra ele vir pra sala, fechei as portas dos quartos, né. E ele vir e sair pela sala, porque eu imaginava que ele fosse o gato da minha vizinha, né. Que ela tem um gatinho preto. Aí, o que acontece? Ele foi pra varanda, pra minha varanda dos fundos, ele achou a brechinha e saiu. Por um cantinho, assim, da tela, ele conseguiu sair dali. Só que, assim, gente, eu ouvi contar essa história de vocês que eu fiz tocada. Tanto barulho que a gente fez, tanta movimentação. Eu fiquei conversando com o gato, o gato quietinho, paradinho no canto dele. Aí, eu fiquei pensando, gente, se eu não puxo essa porta, ele ia ficar aí até quando? Até quando? Ele ia ficar quietinho ali, me espionando, me olhando. Porque eu tava na cozinha, fazendo comida, derrubei panela, fiz tudo, gente. E ele nada, 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 nada. Fiquei impressionada. E essa, gente, foi uma história, assim, que eu resolvi contar pra vocês. Porque ficou na minha mente, assim, como que ele ficou tão quietinho ali durante tanto tempo, né. Até quando, de repente, que ele ia ficar ali. Pessoal, olha, tá a marca das unhas dele, ó, tá vendo? Tem outra parte aqui, mas eu não tô encontrando. E aqui, na parede, ó, que é a janela, aqui tava a minha entreaberta. E aqui, na parede, ficou a marca da pata dele que eu limpei, né. Mas aqui, tava as marquinhas da pata dele, assim, ó, tipo marcadinha, assim. É um formato certinho. E algumas partes tá assim, ó. Que ele deve ter tentado, de repente, voltar pra pular a janela e ele não conseguiu. Tô eu sentada aqui, descansando. Falei, ah, vou contar essa história pro pessoal. Porque, gente, foi uma graça, assim. Eu achei mó barato, assim. Toda noite eu fecho essa janela, mas eu deixei. Porque, às vezes, tá calor, né, tem grade. Não tem tanto problema de, né, de perigo. Mas o gato entrou, se escondeu lá. Ficou quietinho, vendo toda a minha movimentação. E se eu não vi isso, acho que ele ia ficar lá até de noite. Não sei, de repente, né, sentiria fome e ia sair, não sei. E é isso, pessoal. Ah, eu sentei aqui e falei, vou contar essa história pro pessoal pra chegar ao barato. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus, gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.